Um porteiro que tinha acabado de visitar a mãe dele foi assassinado a caminho de casa Primeiro os criminosos atropelaram o rapaz Depois um dos que estava no carro desceu do veículo e executou o porteiro com vários tiros Foi em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, veja aí O crime aconteceu neste trecho da rua Professor Eduardo Vanderlei Filho Que fica no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife O porteiro Sérgio Francisco dos Santos, de 40 anos, vivia com a esposa e os filhos na comunidade vizinha Mas todos os dias, logo depois de sair do serviço, ele tinha o costume de seguir até o local para visitar a mãe Ontem não foi diferente De acordo com testemunhas, Sérgio saiu da casa da mãe no início da noite e iria seguir para a residência onde morava com a família Assim que ele tentou atravessar a via, o homem acabou sendo atropelado por um carro Dentro tinham dois homens O que estava sentado ao lado do motorista desceu, se aproximou do porteiro e começou a atirar contra ele A vítima morreu na hora Os peritos identificaram seis perfurações no corpo de Sérgio A mãe chegou a presenciar o filho sendo assassinado e estava em estado de choque O Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, o DHPP, deve procurar por câmeras de segurança de prédios da região Que possam ter registrado o crime Os parentes contaram que Sérgio Francisco era usuário de drogas A polícia acredita que uma dívida com traficantes pode ter sido motivo do crime Amém